O ponto central das atividades do Instituto Cirela são ligados à formação profissionalizante e parte importante dos nossos programas são focados em educação profissionalizante para atividade de construção civil. Nós temos uma parceria muito forte com o Senai e temos custos em todas as áreas ligadas a uma edificação, toda a parte de instalação elétrica, hidráulica, toda a parte de armação, azulejos, concreto, todas as atividades, todas as especialidades profissionais que são indispensáveis em um canteiro, a gente investe. Então esse é o fundamental, mas nós também temos parcerias importantes em outras atividades. A nossa preocupação fundamental é preparar jovens para o mercado de trabalho. Nós temos um programa com uma organização chamada Unibis, em que eles formam técnicos para fazer operação e manutenção de computadores, eles têm um curso, acho que de web designers. Então toda essa parte de tecnologia também está contemplada pelos nossos programas. Nós do setor empresarial a gente tem que estar o tempo preocupado em ter resultados. A empresa tem que ter resultado, tem que ter lucro, senão ela para de operar. Então nós temos que olhar para todas as partes interessadas do setor empresarial. O acionista é um deles, os nossos colaboradores também são um grupo fundamental para o sucesso da empresa. Aquele trabalhador que tem uma família bem estruturada, que tem a esposa, que está morando de uma maneira adequada, que tem os filhos com uma boa formação. Vai ser muito mais produtivo do que aquele trabalhador que não tem as condições mínimas indispensáveis para poder trabalhar tranquilo. Então na realidade, na medida em que o Sinduscom, a Cirela e outras empresas que fazem parte do Sinduscom, fazem investimentos sociais, de fato nós estamos investindo no crescimento da produtividade do país. E nós ganhamos com isso. É o que eu digo, a gente não faz investimento social porque nós somos bonzinhos. Nós fazemos investimentos sociais porque isso é ótimo para o negócio, é ótimo para todo mundo. Um bom projeto é bom para a empresa e bom para a sociedade ao mesmo tempo. Qualquer empresa que queira investir na questão da responsabilidade social, ele tem que entender o que é uma responsabilidade social. A responsabilidade social não é dar nada para o trabalhador e também querer só o resultado. Nós temos que dar alguma coisa para o trabalhador para ele se motivar, para ele valorizar onde ele está trabalhando na questão da família. Quando nós decidimos montar o nosso programa de responsabilidade social, a gente foi atrás de bons exemplos que já existem no mercado. Então, sempre é importante procurar a gente que já está fazendo isso. Nós da Cirela, do Instituto Cirela em particular, temos um prazer enorme em receber qualquer empresa do setor que esteja interessada em saber como é que a gente trabalha, como é que a gente começou, como é que eles podem se organizar para ter uma ação de responsabilidade social alinhada com a estratégia da empresa. Então, nós estamos de portas abertas para conversar com quem quiser. Isso nos dá muita alegria, muito prazer e é uma obrigação nossa. Esse conhecimento não é um conhecimento secreto, entendeu? Ele está à disposição de todos... Deve ser compartilhado. Com certeza, essa palavra é chave, inclusive, valor compartilhado. Quer dizer, nós precisamos compartilhar esses valores todos para que o setor inteiro se desenvolva, se torne mais produtivo e o país vai ganhar muito com isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto